Música Olha, esse processo ele traz regras mais claras, né, critérios mais objetivos nas hipóteses de remoção. Hoje a remoção ela já é possível, o servidor ele tem que fazer um requerimento, ele tem que cumprir alguns requisitos, mas às vezes acontece, ocorre de um servidor recém-concursado conseguir uma remoção e um servidor mais experiente, que teria preferência nessa ordem, às vezes não consegue, justamente porque é um critério discricionário, né, que parte do juízo de conveniência e oportunidade do gestor de cada pasta, de cada secretaria do estado. Nesse formato que eu estou propondo haveria um sistema onde os servidores se cadastrariam e nesse sistema estariam disponíveis as informações do quadro de vagas, ou seja, de quantos cargos são, de quantas vagas existem, né, de cada cargo, de todos os cargos que integram as carreiras, as diferentes carreiras do serviço público. Então cada vez que houvesse a abertura de uma vaga, seja por aposentadoria, falecimento, exoneração, ou mesmo criação de novas vagas por lei, o servidor público poderia se cadastrar e concorrer, né, para ocupar essas vagas através da remoção. Então esses critérios, além dos critérios da lei, seriam divulgados em editais e a gente, como você bem disse, teria um processo de remoção democrática, sem necessitar de apadrinhamento político ou de pedidos de deputados ou de quem quer que seja.